Você está procurando o conjunto estofado que é conforto e design arrojado? Que tal comprar direto da fábrica de uma loja que fabrica há quantos anos já? Há mais de 20 anos. Requinte design, conjunto estofado, tem couro ecológico, couro legítimo, o design é moderno, é arrojado, você pode vir para cá com certeza. Você vai encontrar o conjunto estofado do tamanho do seu orçamento e também de acordo com o seu gosto. É isso mesmo, fazemos a medida que você quiser. Pode vir para cá, olha, tecido você tem aqui uma parede inteira e muito mais para escolher. Você escolhe o tecido, escolhe também aí o tamanho do conjunto estofado que você quer, porque eles são fabricantes, então tem um espaço maior, um espaço menor, sua casa é grande, tem um grande, você está no apartamento pequeno, tem um conjunto estofado também que fica bem no apartamento pequeno, não entende? É isso mesmo. E vou mostrar exemplo aqui que você vai pagar em quantas vezes? Em seis vezes. Uma mais cinco, não é? É isso mesmo. Esse conjunto estofado tem os pés cromados. Acompanha todas as almofadas com várias opções de revestimento. Só uma mais cinco parcelinhas de R$179. Uma mais cinco de R$179. Agora, vira para cá que tem um conjunto estofado de canto, vira para cá, vem para cá com a gente. Aqui, olha, esse é de canto, é outra opção, não falei que tem opção de todos os tamanhos? Também com todas as almofadas, não é isso? É isso mesmo, com todas as almofadas. Em couro ecológico, só uma mais cinco parcelinhas de R$196. No couro ecológico, uma mais cinco de? R$196. Ótimo. Agora vamos falar aqui de sala de jantar, certo? É isso mesmo. Sala de jantar, essa aqui está em buia, você tem muitas opções, o padrão é em buia, você tem mais de cem opções em revestimentos para o assento e para o encosto. Uma mais cinco de? R$159. Uma mais cinco de R$159. Quer mais? Então corre para cá. Rua Mello Peixoto 485 no tatuapé pertinho do metrô. Telefones? R$6192 6009 ou R$69420492. Requite Design? Se ele só fala, não é medida certa. Vem para cá.